A Força Tarefa teve seu início por volta de 5h30 da manhã, com o apoio da Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal. De pronto, nós encontramos dois procurados pela Justiça, que foram encaminhados para o DP. Posteriormente, nós fizemos uma grande limpeza, uma retirada de diversas pessoas que se encontravam dentro do túnel. Os materiais foram recolhidos, as pessoas foram retiradas com segurança. E, posteriormente, nós também intimamos dois estabelecimentos comerciais, um ferro velho e uma mercearia, que vende bebida alcoólica, ela não podia, e para regularizarem suas situações, e alguns materiais do ferro velho também foram recolhidos.